Música Autore, boa noite, Camila Carelli da Rádio Globo CBN A gente vinha falando muito nesses últimos jogos também da questão física, né? Além da questão técnica, por tudo que envolveu a volta desse campeonato Principalmente pra Botafogo e Fluminense Você fez muitas substituições nos dois primeiros jogos Mas nesse último chamou a atenção que a primeira alteração aconteceu só depois dos 35 do segundo tempo Quando o Caio Alexandre sentiu câimbras Queria que você falasse um pouquinho porque hoje você deixou o time mais tempo em campo Será algo planejado? Isso tem a ver também com valer uma vaga na final? Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre hoje os jogadores terem permanecido mais tempo em campos Que começaram a partida, obviamente Boa noite, isso é uma lógica em um treinador que tem que pensar em tudo Um olho aqui no agora e um olho no futuro Todos nós sabemos, eu cheguei há pouco tempo e o campeonato logo parou pela pandemia 90 dias, voltamos Eu nem ia fazer substituição hoje se no Caio não passasse nada e no Luiz Henrique Porque ao mesmo tempo eu tenho que precisar fazer, preciso fazer com que essa equipe jogue e ganhe organização Sabe por quê? Porque o campeonato vai parar um mês, nós vamos jogar amistoso com quem? Se as outras equipes estão a disputar os estaduais Vamos fazer amistoso com quem? E quando é que eu vou poder trabalhar a equipe? Então sim, precisava gostar da maneira como a equipe estava, muito organizada Estamos solidificando coisas, isso é um processo E a mim ninguém me tira disso como treinador Não tenho o menor problema em entender que deve ser assim por toda a vivência que tem De você solidificar aqui para poder dar um passo à frente Para que você consiga construir algo consciente e consistente Então, logicamente, todo mundo quer ganhar, ganhar Então, o Carioquinha Nós, de alguma maneira Fizemos aquilo que tínhamos que fazer Foi a única competição que voltou de maneira assodada Em alguns jogos se cumpre o protocolo O famigerado protocolo exemplar Da Ferdi Outros não Já viram o que aconteceu com o Fluminense em Bacaxá Então, nossa preocupação é construir uma equipe Logicamente que ainda virão jogadores para o brasileiro Mas que virão jogadores que nós saibamos que serão importantes Pela qualidade técnica competitiva que tiverem O clube não tem condições de investir em jogadores Com valores que normalmente jogadores da faixa Da maturidade competitiva em 23 e 28 anos Então, não tem que estar atrás de oportunidade de negócio Se eu não construir uma equipe agora Senão vou ter que me lembrar de alguns anos atrás Que alguns clubes ganharam o Carioca E passaram sufoco até o final do brasileiro Outros chegaram até a cair de divisão Mesmo ganhando o Carioca Não é parâmetro para nada o Campeonato Carioca E eu não vou jamais trocar a possibilidade De construir algo consistente E consciente Por uma situação que pode não levar a nada Ganhar por ganhar Muitas vezes você ganha E tem muitas dúvidas no dia seguinte E o que a gente não quer é ter dúvidas no dia seguinte Para isso tem que ser um crescimento sólido Para que não haja retrocessos Conscientes e consistentes Antônio, eu queria que você falasse sobre o Ronda O que você acha da evolução dele Está muito cedo ainda Uma adaptação ao futebol brasileiro Mas se o Ronda pode ser um pouco mais participativo Pode trabalhar um pouco mais Ligando jogadas de ataque do Botafogo E se você fizesse essa avaliação do rendimento dele Até agora A avaliação é vocês que são especialistas nisso E a minha preocupação é o seguinte É o cara que joga e faz a equipe jogar É óbvio que ninguém ainda está em suas melhores condições Mas ele joga muito simples Quantas bolas ele achou por dentro ali Com passos claros Faz a equipe jogar Taca, adencia, tem o passe curto, tem o passe longo Dificilmente perde uma bola Essa ideia de trazer o jogador e o cara sair arrebentando No primeiro dia que chega até o último Isso é utopia, fantasia, melhor dizendo Então, porra, está claro a qualidade que ele tem E tem uma coisa fundamental Chama-se jogar e fazer o time jogar Porque tem jogadores que jogam só para eles próprios E não fazem a equipe fluir Ele joga e faz a equipe fluir Assim como o Caio, que fez um grande jogo Cresce a cada dia Muita dinâmica Ficou claro ali como os dois trabalharam bem Tanto defensiva quanto ofensivamente Alternando a subida Trabalhando bem as diagonais Na hora que a equipe não tinha a bola Acho que eu saio Logicamente, se você sempre quer ganhar Mas existem vitórias que não levam a nada Porque você tem dúvidas no dia seguinte Eu acho que a equipe está cada dia mais organizada E depois saber que esses jogadores Muitos deles vão crescer Tanto no aspecto físico, técnico Tático e mental Isso nos vai dar garantias E as possibilidades que o Botafogo tem De trazer jogadores Que não são tantas quanto isso Pelas limitações de condicionalismo Que a gente sabe que o clube tem Então o objetivo é fazer uma equipe Com nível técnico competitivo Que nos dê minimamente garantias Em relação à principal competição No Campeonato Brasileiro Que será a principal competição Do calendário brasileiro Que será o Campeonato Brasileiro Não sei Ninguém sabe ainda quando realmente vai iniciar Mas vai ser apertado Porque o calendário brasileiro já é apertado E todos sabem Em função do pouco tempo que se tem Os jogos O espaço temporal entre os jogos Vai ser muito reduzido E a recuperação dos jogadores Também será complicada Eu não falo de um jogador de posicionamento Nós estamos construindo uma equipe Nós estamos construindo uma equipe Quanto mais confiança eles tiverem no coletivo E aquilo que eu falo para eles Mais eles vão ter iniciativa Vão arriscar mais O importante nesse momento É a gente construir uma equipe Com uma ideia de jogo muito clara Com variações táticas Como estamos tentando Nós só temos a oportunidade de fazer isso No Carioquinha Não há em outra competição E repara bem O que adianta ter jogado agora E ficar parado E o campeonato daqui a pouco Vai acabar como campeão E vai ficar parado um mês Se o brasileiro começar dia 9 Esses são os nossos iluminados Que definem as coisas dessa maneira Não havia cada vez mais claro isso Qualquer justificativa e argumento Para sustentar a volta apressada Assodada do campeonato carioca Da maneira como foi Olá, Boa noite, tudo bem? Meu nome é Emanuele Ribeiro Sou do Comissport.com O Botafogo perdeu um pouco do fôlego No segundo tempo Que é normal Mas tentou até o último minuto Essa vitória que daria a classificação As alterações também só aconteceram No fim do jogo Queria que você falasse Sobre essas substituições Porque demorou E o que pensou com as mudanças? Não, eu não demorei não Não demorei nada Porque eu não ia fazer nem as substituições Eu só fiz porque o Caio teve O Caio e o Luiz Henrique também Já no final do jogo Eu ia deixar a equipe jogar o tempo todo Porque nós precisamos criar uma equipe Não via essa queda Vi uma equipe que mesmo com o Fluminense Fazendo as substituições E que de repente refrescando a equipe Nós não perdemos absolutamente nada Em relação a isso Inclusive Para aqueles que realmente Tenham um olhar mais aprofundado Nos momentos da transição Do contra-ataque do Fluminense Nossos jogadores tiveram uma disponibilidade Tanto em termos organizacionais Quanto ações individuais Muito forte No que toca a parte física Nós temos que ganhar algumas coisas E ganhar não se ganha apenas no resultado Se ganha na construção de uma equipe Está claramente que Depois que parou o campeonato pela pandemia Nós tivemos no fundo oito treinos Porque depois do jogo do Cabrinho Fiense E depois do jogo da Portuguesa Foram apenas treinos para recuperar os jogadores E eu optei em mudar a equipe Justamente naqueles jogos Para ter uma atenção maior aos jogadores Então, normalmente são três substituições Você não é obrigado a fazê-lo Tem essa ideia de que é obrigado E agora são cinco temporariamente Com um mecanismo criado Principalmente pelo futebol europeu Em que sentido que eles necessitavam Terminar a temporada Então, cara, iam ter que acumular jogos O que não é normal para eles Criaram um mecanismo muito bem De maneira inteligente De dar a possibilidade de fazer cinco substituições Agora, quando você faz cinco substituições Você só vai olhar o individual Porque coletivamente Certamente a equipe vai se ressentir Mas isso é óbvio Tão óbvio que não dá nem para Pensar de maneira diferente E como eu vejo o futebol Com o coletivo e o individual Como eu vejo o futebol Com o intuitivo e o elaborado A gente tem que tentar equilibrar as duas coisas Boa noite, Paulo Tudo bem? Hoje a gente viu um ronda Muito mais participativo Principalmente no segundo tempo Ativo na defesa Fazendo a pressão no meio campo do Fluminense E ativando principalmente os companheiros Nas bolas longas Quebrando as linhas de marcação Eu queria que você comentasse Um pouco a atuação dele E como você vê essa evolução dele No quarto jogo que ele fez pelo Botafogo Ô Sérgio, eu adoro perguntas inteligentes E a sua foi muito inteligente Com um olhar bem profundo Ele realmente fez isso As pessoas de repente não se tocam nisso Só vem o malabarismo que o jogador faz Mas é um jogador que joga com muita simplicidade Ele joga e faz jogar Isso é o que nós necessitamos Entende? Você viu muito bem passos que ele fez Verticais que rompeu as linhas de marcação Até a jogada da bola na trave do Bruno Nazário Foi uma situação dessa Então começa a construir É normal Ele ou qualquer outro jogador O do Ronda estava parado há muito tempo Quando veio para cá Começou os treinos E no momento que estava em condições de jogar Fez um jogo e teve que parar em função da pandemia Entende? Então é um jogador que tem que se adaptar Especialmente em termos culturais Aquilo que se passa No futebol brasileiro Em termos de jogo e também de contexto Até me perguntou no final do jogo Que regulamento tem E a gente fala que os regulamentos aqui variam muito De acordo com os interesses Então acho que é um jogador que você viu muito bem Passo a passo ele vai participar muito mais Mas eu defino da seguinte maneira É um jogador que joga De maneira simples Sempre tentando olhar para frente Fazer o passe para frente Ele joga e faz a equipe jogar Então isso para mim como treinador é o mais importante Oi Paulo, boa noite Eu queria pedir para você explicar um pouco O que você pede e espera do posicionamento do Honda E o que você analisou dessas três partidas que ele fez Você espera que ele fique mais próximo Ou mais distante do Bruno Nazário, por exemplo Um pouco mais recuado A gente vê ele bem ajudando em algumas vezes na recomposição Enfim, o que você espera exatamente dele Na posição que ele vem atuando Como você viu o exemplo dele nessas três partidas Falta ainda adaptação Oi Paulo Eu vejo o futebol da seguinte maneira Ações ofensivas e defensivas E ele é um grande exemplo de como participar disso Mas se eu falar só do Honda Eu vou deixar de falar do Caio Eu vou deixar de falar do Canu Eu vou deixar de falar do Luiz Henrique Vou deixar de falar do Luiz Fernando Do Bruno Nazário O Marcelo e o Canu cada dia Mais fortes Certamente o Canu é um jogador que vai crescer muito ainda Não tenho a menor dúvida disso Danilo, Federico, Gatito Aqueles que entraram E uma equipe organizada o tempo todo E você só consegue manter a organização A partir do momento que você fisicamente esteja Minimamente preparado para isso Repara que nós não treinamos Então eu vou ter que voltar no tempo Porque eu não esqueço as coisas Eu estou velho, mas ainda tenho memória Falaram da parte física Assim que eu cheguei aqui E a gente está vendo É um novo enfoque que temos Não existe separação da parte física Técnica, tática e mental Então hoje eu gostei da equipe Nas três vertentes E para mim Construir uma equipe verdadeira É entender perfeitamente os processos E trabalhar de menos para mais Então nós solidificamos já em pouquíssimo tempo Algumas coisas O que nos dá garantia de Já pensar em outra situação Então nós vamos subindo a equipe Em termos de ações ofensivas E logicamente Todos os jogadores Não só o Ronda Vão participar intensamente Tanto nas manobras ofensivas Quanto defensivas Afinal de contas O jogo é uma coisa só Você não tem uma equipe para atacar E outra equipe para defender Você tem 11 jogadores 10 que estão na linha Que trabalham De maneira integrada Numa situação sistêmica Ou seja, o todo é muito mais importante Do que qualquer coisa Então é isso que a equipe está construindo A cada possibilidade Hoje foi mais uma Então não posso me referir apenas ao Ronda Mas tenho que me referir a todos os jogadores Que participaram disso Mais uma Olá, aqui é a Juliana Vieira Do Esporte News Mundo E a minha pergunta para o Paulo Toro é a seguinte Qual foi a motivação de ter colocado Para o Ronda aqui Como titular no jogo de hoje? Muito obrigada Bem, se nós pararmos para analisar Há toda uma lógica nisso A primeira partida Nós jogamos com o Cício ali metido E liberamos o Luiz Fernando Ou seja, jogamos sem um lateral direito Na segunda partida Eu optei pelo Fernando Na terceira Pelo Federico Isso é uma lógica de raciocínio Porque se eu desejo construir Um ambiente Uma atmosfera minimamente justa Eu tenho que oportunizar Para que alguns jogadores mostrem o seu valor Ele chegou esse ano Jogador novo Veio de fora Estrangeiro A gente tem que entender E dar oportunidade para ele Porque a mim Eu respeito Completamente a opinião de todos Sejam de analistas De torcedores De dirigentes Mas eu tenho que ter a minha visão E eu só posso ter essa visão Vendo o jogador Não é jogar não É competir Porque tem uma vertente aí Mental Que ela hoje é determinante E hoje nós vimos um jogador Forte mentalmente Com as suas características É um lateral Até porque Da onde veio Isso é uma característica Então quando você vai buscar Você tem que saber disso Ou seja, a característica do lateral Que não apoia muito Se preocupa mais Nas ações defensivas Agora que ele está entendendo E crescendo nos treinos Em relação ao apoio Agora, não adianta você trazer jogadores Sem saber as características Desse jogador E sem saber Que tipo de jogo se joga Entende? É isso que definitivamente Esse ciclo Enquanto eu estiver aqui Acabou Nós temos que entender Primeiro como a equipe joga E as variações táticas que tem E depois ver se o perfil do jogador Não é só ver se ele é marabalista Faz coisas interessantes com a bola Não É se ele joga realmente Futebol de alta competição E está pronto para competir Ao mais alto nível E aí O aspecto comportamental E especialmente o mental Também é muito importante Então são filtros Que a gente vai Tendo para traçar O perfil Mais adequado Dos jogadores Que tiverem que entrar No grupo do Botafogo Vamos encerrar aqui Com a pergunta do Fabiano Bandeira Que participou da nossa Transmissão hoje Na Botafogo TV Boa noite Autore Canal Fabiano Bandeira Mesmo numa linha Com três zagueiros Ou na linha Com quatro O Ronda no time Trabalhou geralmente Nessa volta Atrás do Bruno Nazário É a sua ideia de jogo Para o resto da temporada O Ronda sendo ali Um facilitador E de vez em quando Dando o último passe Com o Nazário Um pouco mais encostado No pé do Raul Ou você ainda vai tentar Outras alternativas No decorrer dos treinamentos Não Nós estamos tentando Algumas variações O Ronda O Ronda Você precisa de jogadores Que saibam Os volantes Para mim Tem que jogar Não é marcar Eu acho que A dinâmica de uma equipe Tem a ver com os volantes E hoje eu vi o Ronda e o Caio Jogarem muito bem Se procurando Fazendo as diagonais Quando a equipe Não tinha bola Alternando na saída Para a pressão Mais alta Entende? E jogaram Procuraram estar Entre as linhas Ali do adversário Se posicionar Atrás do setor De meio campo Do adversário Para receber essa bola E clarear Você viu Que o último jogo No primeiro tempo Da portuguesa Nós jogamos Com uma linha de quatro Ali O Caio mais preso O Ronda e o Nazário Juntos Junto com Com O Luiz Fernando E o Luiz Henrique E eu quero realçar muito A participação Do Luiz Fernando E do Luiz Henrique Eles facilitaram Muito o trabalho Do Ronda Quando tiverem Mais desenvolvimento Com a época Porque vem De 90 dias parados Aliás Como todos os jogadores Do futebol brasileiro Só de alguns clubes Que tiveram O privilégio De começar antes Fugindo daquilo Que as autoridades sanitárias Haviam colocado Então Eu estou bastante Satisfeito Da maneira Como o Caio e o Ronda Jogaram ali por dentro Também o trabalho Coletivo Do Luiz Fernando E do Luiz Henrique Conforme for ganhando Mais ritmo Que não é uma palavra Eu gosto de falar muito Mais andamento No aspecto físico-técnico Certamente No âmbito tático-estratégico Eles vão ajudar Muito mais ainda Do que já ajudaram Nesse jogo A organização Se manteve Do início ao fim Isso para mim É o mais importante O que me leva A pensar Que nós estamos A construir uma equipe De maneira Que na minha perspectiva Deve ser Ou seja Consciente De menos para mais Acertando primeiro Aquilo que é o mais importante De trás para frente E as ações ofensivas Certamente São mais complexas Com o andar Dos treinamentos Nós vamos Enfatizar mais Esses aspectos Cerramos por aqui A coletiva Obrigado Paulo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro